Termina nesta sexta-feira o prazo para as instituições de ensino aderirem ao Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. O cronograma de 2015 foi divulgado pelo Ministério da Educação. Marisa e Nívia fazem parte da primeira turma que se formou em técnico de cozinha dessa faculdade de Brasília. Elas fizeram curso pelo SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Boas alunas acabaram contratadas pela própria instituição de ensino. Mudança total de vida. Há um ano e meio atrás eu não tinha nenhuma qualificação profissional. Comecei a fazer o curso graças ao Pronatec, SISUTEC, de técnico em cozinha. E eu consegui uma colocação não só no mercado, mas em uma instituição conceituada, onde me permite o crescimento profissional. Elas contam que o curso é caro e se não fosse por meio do programa, não teriam como se formar. Se tivesse que pagar, eu não faria não. As instituições de ensino têm até essa sexta-feira para formalizar a participação no programa ou incluir novos cursos. Já os interessados em fazer algum curso pelo SISUTEC, como fizeram a Marisa e a Nívia, vão ter que esperar mais um pouco. As inscrições abrem só no mês que vem. Vai ser entre os dias 24 e 27 de março. O SISUTEC é um instrumento de acesso ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Ele oferece vagas gratuitas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio, para aumentar as chances dos jovens no mercado de trabalho. Os cursos são oferecidos pelas redes federal, estadual e municipal de educação profissional, além de instituições privadas, como é o caso dessa onde se formaram a Marisa e a Nívia. Qualquer instituição que tenha como missão mudar a sociedade precisa investir na educação profissional. O SISUTEC é um instrumento de acesso ao Ensino Técnico e Emprego.